Teleaula Parnamirim Fala galerinha, vamos continuar nosso preparatório para IFRN Escola Agrícola desde um dia aí Hoje a gente vai fechar o nosso conteúdo de equações do segundo grau com o exemplo de uma questão bem trabalhosazinha que apareceu no exame de seleção de 2020 do IFRN Esse assunto são equações fracionárias que recaem em equações do segundo grau No final da aula passada, na semana anterior, eu mostrei para vocês um exemplo de uma equação fracionária que a gente resolve mesmo através de uma equação do primeiro grau porém algumas elas vão recair em uma equação do segundo grau Então vou mostrar para vocês um exemplo aqui e na sequência eu aplico a questão que apareceu na prova do IFRN Então o exemplo que eu mostrei para vocês já no finalzinho da aula passada foi esse daqui e deixei para vocês refletirem e tentarem desenrolar Diz o seguinte o exemplo Os alunos do nono ano contribuíram todos com certa quantia para comprar o presente de uma colega que faria 15 anos O presente custaria R$ 180 No dia da compra, dois alunos desistiram de participar o que fez com que os alunos restantes precisassem dar mais R$ 1, cada um para comprar o presente A pergunta é, quantos alunos há no nono ano e quanto coube a cada um pelo presente? Então vamos lá, essa foi a questão que eu deixei para vocês aí no finalzinho da aula da semana passada e aí a gente vai agora resolver essa questão Então a primeira coisa gente é atribuir uma letra para representar o valor desconhecido dessa questão E nesse caso a gente vai chamar o número de alunos de X Na quantidade de alunos desse nono ano a gente vai chamar de X Então com o presente, a questão diz que custaria R$ 180 Para saber o que cada um pagaria é só pegar esses R$ 180 e dividir pela quantidade de alunos que como eu não sei a gente está representando por X Então a primeira coisa que a gente tem aí é o valor que cada um pagaria R$ 180 dividido por X Porém, a questão continua dizendo que dois alunos desistiram de participar no dia E aí, se eu tinha X alunos, se dois desistiram de participar a gente fica com X menos dois alunos E aí, a mesma quantia de R$ 180 do presente vai ser dividida agora para essa nova quantidade que é X menos dois A questão continua dizendo que quando esses dois alunos deixaram de participar cada um teve que dar R$ 1 a mais Então, a diferença do que eles iam pagar para o novo valor que eles vão pagar é R$ 1 Então, o primeiro valor, gente, é um valor menor que é o R$ 180 dividido por X Quando os dois alunos faltaram, eles precisaram pagar R$ 1 a mais Então, a fração R$ 180 dividido por X menos dois ela é maior do que a de R$ 180 dividido por X E a diferença, o resultado da subtração entre essas duas quantidades é justamente R$ 1 Prontinho Montei assim uma equação para representar toda essa situação Então, tudo que nós fizemos até aqui foi só interpretar a questão e traduzir ela da língua portuguesa para a linguagem matemática ou seja, do português para o matemática E aí, a gente observa uma equação fracionária O que é uma equação fracionária? É a equação que tem letra no denominador E quando isso acontece, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver a condição de existência dessa equação Ou seja, ver quais são os valores que o X não pode ser A gente tem que saber, tem que lembrar, na verdade, que acho que a gente já sabe, né? Que, numa divisão, o divisor não pode ser o zero Então, se eu não posso dividir o número por zero Numa fração, o meu denominador nunca pode dar zero Então, na primeira fração aqui, 180 dividido por X menos 2 Qual é o valor que eu colocaria aqui no X que se eu tirar 2 dá zero? É 2, né? 2 menos 2 dá zero Então, o primeiro valor que o X não pode ser é 2 Então, a condição de existência está aqui, X diferente de 2 Na segunda, a fração, que é 180 dividido por X Já que o X não pode ser zero Então, a segunda condição de existência é que esse X tem que ser um número diferente de zero Sabendo as condições de existência, agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos igualar esses denominadores E a gente pode fazer isso simplesmente multiplicando eles Então, os meus novos denominadores serão X vezes X menos 2 E quando eu mudo os denominadores, automaticamente eu tenho que mudar os numeradores Olha como é simples Compara a primeira fração Eu tenho, ó, na antiga fração, o denominador X menos 2 Então, no meu novo denominador, eu peguei esse X menos 2 E multipliquei por X Então, o meu numerador, que é 180, eu também vou multiplicar por X, ó Veja aí, ó Eu já tinha X menos 2, está faltando o X, né? Então, eu vou multiplicar o 180 pelo X Na segunda fração Olha a segunda fração, ó Eu já tenho o X, o que é que eu não tenho? X menos 2 Então, o 180 lá em cima eu vou multiplicar pelo X menos 2 Já na terceira fração, eu nem tenho o X e nem tenho o X menos 2 no denominador, né? Na fração antiga Então, tudo isso vai ser multiplicado lá em cima E como um elemento neutro na multiplicação, ele nem precisa aparecer Pelo princípio multiplicativo, ó Todos os denominadores estão iguais Então, eu posso trabalhar sem eles E ficar apenas com a parte de cima da minha fração 180 vezes X é igual a 180X Já vou aplicar a propriedade distributiva aqui, ó Menos 180 vezes X dá menos 180X E menos 180 vezes 2 é igual a mais 360 E lá do outro lado eu já tenho, ó Igual a X vezes X, que é X ao quadrado Menos X vezes 2, que dá 2X Aqui eu tenho, ó 180X menos 180X Então, termos aí opostos Termos opostos O resultado da soma algébrica já é zero E aí, como é uma equação do segundo grau Então, ó Eu trago todo mundo para o primeiro membro O X ao quadrado estava lá somando Vem pra cá subtraindo O 2X estava lá subtraindo Vem pra cá somando E o 360 continua aqui somando Tudo isso igual a zero Então, você pode trabalhar com a sua equação nesse formato Ou se você quiser deixar o valor do A positivo Você pode multiplicar a sua equação todinha por menos 1 E trocar o sinal de todo mundo Quem é negativo fica positivo E quem é positivo fica negativo Pronto Veja que depois que eu trabalhei a minha equação fracionária Eu cheguei numa equação do segundo grau Já deixei ela na forma geral E agora a gente vai resolver ela Tá aí a equação Vamos encontrar Vamos relembrar aqui o assunto da aula passada Como é que eu resolvo uma equação do segundo grau Primeiro, tenho que descobrir os valores do A, B e C Quando a minha equação está na forma geral O A é o primeiro termo Que é quem está aqui com o X2 Nesse caso não apareceu É porque é 1 O B é o segundo termo Que aparece com o X Que é o menos 2 E o C é o termo independente É o terceiro termo ali Que não aparece com incógnita Que nesse caso é menos 360 Pego essas informações E coloco na fórmula do delta Vocês lembram, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C Essa fórmula você não pode esquecer E aí é só substituir as informações O valor do B é menos 2 Então menos 2 vai ficar elevado ao quadrado Menos 4 vezes A Qual o valor do A? 1, né? Então coloco o 1 no lugar do A E vezes C Que é menos 360 Então coloca o menos 360 ali No lugar do C E aí vou fazer a continha besta agora Menos 2 ao quadrado é igual a 4 Menos 4 vezes 1 Menos 360 Menos com menos dá mais 4 vezes 1 dá 4 E 4 vezes 360 é igual a 1440 Mais 4 1444 Encontrei o valor do delta E aí como vocês devem lembrar Quando o delta é um número positivo Eu tenho duas respostas Duas raízes Duas soluções Que a gente encontra através da fórmula do X Qual é? Menos B Mais ou menos raiz de delta sobre 2A Essa fórmula você vai ter que se lembrar Agora é só substituir as informações Lembrando que menos é da fórmula E eu troco o B por menos 2 Então coloco o B lá na fórmula Menos 2 Então como eu já tenho o menos da fórmula Então vou separar por parênteses Parênteses Menos menos 2 Mais ou menos a raiz quadrada do delta Quanto é que deu delta? 1444 Coloco ele lá dentro do radical Embaixo 2 vezes A O valor do A é 1 Então vamos colocar o 1 no lugar do A Pronto Depois que eu faço as substituições Vamos fazer os cálculos aí Para encontrar alguns resultados Primeira coisa Menos com menos Dá igual a mais né Então fica 2 positivo Mais ou menos a raiz do 1444 Aí você pode fazer pela fatoração Pelo método de tentativas Por aproximação Você vai encontrar que a raiz do 1444 é 38 Embaixo 2 vezes 1 que é igual a 2 Lembra que quando chega nesse passo aqui A gente tem que dividir a nossa conta né Porque a gente tem 2 mais ou menos 38 Então é 2 mais 38 2 menos 38 Então aqui a gente divide a nossa conta em dois pedaços X1 e X2 O X1 a gente vai fazer 2 mais 38 E dividir isso por 2 E o X2 a gente vai fazer 2 menos 38 E dividir por 2 Vamos fazer o X1 2 mais 38 é igual a 40 E 40 dividido por 2 dá 20 Encontrei um resultado para o X1 Para o X né Agora no X2 eu tenho mais 2 e menos 38 Os sinais são diferentes Então subtraio 38 menos 2 dá 36 E como 38 é maior fica negativo E menos 36 dividido por 2 Menos com mais dá menos E 36 dividido por 2 dá 18 Menos 18 Agora gente você tem que pensar né Tem que lembrar o que é que significa Esse X na nossa equação Na nossa equação a gente falou lá atrás Que o valor do X representa a quantidade de alunos Posso ter 20 alunos nessa turma? Posso Posso ter menos 18? Não gente Veja aqui X igual a menos 18 É um valor Válido para essa equação Porém como essa equação Não representa uma situação real Onde X representa a quantidade de pessoas Eu não posso ter uma quantidade negativa de pessoas Então Para a nossa situação Para esse problema X não pode ser negativo Então com isso eu concluo que X igual a 20 X é a quantidade de alunos Então Respondo já a primeira pergunta Quantos alunos há no nono ano? Então como a gente chamou de X O número de alunos E não pode ser um valor negativo Então Nós temos 20 alunos Segunda pergunta Quanto coube a cada um pelo presente? Então O valor do presente É 180 reais Dividindo pela quantidade de alunos Que cada um Obtemos o seguinte A seguinte fração 180 dividido por X menos 2 É o que coube para cada um no final das contas Como X é 20 A quantidade de alunos Menos aqueles dois que faltaram Ficou quanto? 18 Então 180 dividido por os 18 alunos 10 reais Então significa que Cada aluno teve que pagar 10 reais pelo presente Então está aí A explicação de como acontece Uma equação fracionária Que recai na equação do segundo grau E aí no último exame de seleção Já que no ano passado Nós não tivemos devido a pandemia Não tivemos prova Então o exame de seleção de 2020 Ele trouxe essa questão aqui Preste atenção Os alunos de uma turma Resolveram distribuir panfletos Contra o cyberbullying Inicialmente Haviam 4.800 panfletos Para ser distribuídos E cada aluno Iria distribuir A mesma quantidade de panfletos No dia da distribuição 6 alunos ficaram doentes E cada um dos alunos presentes Teve que distribuir 40 panfletos a mais Do que o planejado O número de alunos presentes Para a distribuição Foi letra A 24 Letra B 30 Letra C 34 Ou letra D 40 Então gente Veja que é Uma situação bem parecida Com o exemplo Que eu trouxe para vocês Para explicar como é que funciona Uma equação fracionária Você percebe que Nós temos Uma quantidade Para dividir Para um total de alunos Que eu não sei qual é Então eu divido Um valor Nesse caso aqui 4.800 panfletos Para uma quantidade de alunos Que eu não sei qual é E aí A questão continua dizendo que No dia Dessa distribuição A quantidade de alunos Que eu não sei qual é Ainda diminuiu Então essa quantidade Menos No caso foram quantos 6 alunos Não é isso 6 alunos ficaram doentes Então X menos 6 Então a mesma quantidade Que é o 4.800 Dividido agora por X menos 6 Aí quando A quantidade de alunos Diminuiu O que é que aconteceu Com menos alunos Cada um teve que distribuir Mais panfletos A pergunta é Quantos alunos Estiveram presentes no dia Porém Como é que a gente faz isso A gente tem que Relacionar Essas duas situações O que é que foi planejado Menos o que Ia acontecer Isso é o total De panfletos Que cada um Teve que Distribuir a mais Então foi assim Que a gente organizou O exemplo anterior E é assim que a gente Vai fazer essa questão Vamos ver como é que A gente vai fazer isso Olha os dados Que vem na questão 4.800 panfletos E 6 alunos Ficaram doentes Cada um Agora teve que Os presentes Vieram Tiveram que trabalhar Mais né 40 panfletos a mais Para distribuir Vamos lá ver Como é que a gente Monta isso Primeiro A gente vai chamar de X o número de Alunos Nessa turma Beleza O que é que eu vou fazer Agora Pegar os 4.800 panfletos E distribuir Para esses alunos Ou seja 4.800 Dividido por X Porém 6 alunos Não puderam participar Então qual é a Quantidade de alunos Agora X que era o anterior Menos esses 6 Os panfletos Diminuíram? Não Continuaram sendo 4.800 panfletos No total Sendo que agora Coube para cada um Esse valor Dividido Pela nova Quantidade de alunos X menos 6 E quando isso Aconteceu Cada um Teve que entregar 40 panfletos A mais Então é a diferença Entre essas duas quantias Então Como a segunda Quantidade Essa segunda fração É maior que a primeira Então a diferença Fica assim 4.800 Sobre X menos 6 Menos 4.800 Sobre X Essa diferença É 40 panfletos Prontinho Lembre que X é Quantidade de alunos Pronto Montei Uma equação Para representar Essa situação O que é que eu vou fazer agora? Vamos resolver Essa equação Lembrando Que como é uma equação Fracionária Eu tenho que observar Sempre a condição De existência Quando eu tiver letra No denominador Eu tenho que observar Quais são os valores Que fazem Essa equação Não existir Certo? Então Na primeira fração Veja que o X Não pode ser 6 Porque se fosse 6 Ia dar 6 menos 6 Que dá 0 Então anularia Esse termo aqui E na segunda fração Esse X Que está aqui Ele não pode ser 0 Porque 4800 Não pode ser dividido Por 0 Prontinho Sabendo essa condição De existência Agora eu posso Trabalhar Nessa equação Primeiramente Encontrando Um denominador Comum Para as três frações Então eu posso fazer isso Multiplicando O X menos 6 Vezes o X Então X vezes X menos 6 Será o novo denominador Nas três frações E aí a gente vai Mudar Com isso Os nossos Numeradores Então você faz Só essa comparação Eu já tinha X menos 6 Na primeira fração Então O que é que tem O que é que estava faltando Que eu coloquei No meu denominador Que eu preciso colocar No numerador Para ficar igual O X Então 4800 Vai ser multiplicado Por X Olha agora A segunda fração O meu denominador Lá É o X No novo denominador Eu tenho X Vezes X menos 6 Então Eu já tinha X Falta multiplicar Por X menos 6 Então O 4800 Que é O meu numerador Vai ser multiplicado Também por X menos 6 Já na última Fração Gente O meu denominador É 1 Ou seja É como se não tivesse Nem X Nem X E nem X Menos 6 Então O 40 Que está lá em cima Vai multiplicar Tanto o X Quanto o X Menos 6 Depois que eu deixo Todos os denominadores Iguais Eu paro de trabalhar Com eles Vou trabalhar Vou trabalhar Com a parte de cima Da minha fração Então 4800 Vezes X Fica 4800X Agora O 4800 Na segunda fração Vai multiplicar Tanto o X Quanto o 6 Lembrando Que cuidado Com esse sinalzinho De menos Que está aqui Na frente Do 4800 Então é menos 4800 Vezes X Então menos 4800X O 4800 Também vai multiplicar O 6 Ele tem o menos Na frente dele Então é menos Com menos Que dá Mais E aí 4800 Vezes 6 Quando você fizer A conta Lembrando a dica 48 vezes 6 Dá 288 E aí você acrescenta Esses dois zeros Aqui Lá no segundo membro Eu tenho 40X Vezes X Então X Vezes X Dá X ao quadrado Então fica 40X ao quadrado Menos 40X Vezes 6 40 Vezes 6 Dá 240 Então fica Menos 240X Pronto Depois que eu Coloquei Todo mundo Apenas trabalhando Com a parte de cima Apliquei Propriedade distributiva Agora a gente vai Juntar os semelhantes E a primeira coisa Que a gente observa Os dois primeiros termos Aqui 4800X Menos 4800X Dá quanto Dá zero Então já anulou Esse termo E vou trazer Aquela galerinha Lá do segundo membro Para o primeiro Então 40X ao quadrado Está sem sinal Então é positivo Está somando Passa Subtraindo O 240X Está subtraindo Passa Somando E esse número aí 28800 Já está aqui No primeiro membro Continua aqui No segundo membro Não tem nada Então fica zero Ok Gente Você pode trabalhar Com a sua equação Desse jeito aqui Encontrar o A, B, C, D, X Porém Uma dica importante Que vocês precisam saber Na hora de resolver Uma equação Do segundo grau Você pode também Simplificar A sua equação Para trabalhar Com valores Menores Certo? Então a primeira coisa Que eu vou fazer aqui É dividir a minha equação Todinha por 10 Então cada coeficiente Cada número que está aí Vai ser dividido por 10 O que é que significa Dividir por 10? A vírgula desloca Uma casa para a esquerda Ou você pode Cancelar ou anular Um zero de cada uma De uma maneira mais prática Então no lugar De menos 40X2 Tirando um zero Quando eu divido por 10 Fica Menos 4X2 Mais 240X Dividindo por 10 Eu tiro um zero Então fica mais 24X No 28.800 Quando eu divido por 10 Fica Tiro um zero dali Então fica mais 2.880 Igual a zero E aí gente Perceba que Os números já diminuíram Consideravelmente Né? Você pode Procurar outros números Para dividir Para simplificar A sua equação Quanto menores forem Os números Que você Trabalhar aí Mais fácil Vai ser sua vida Na hora de aplicar A fórmula Do delta e do X Né? Então ó Eu vou dividir agora Por 4 Quando eu percebo Que todos esses números Podem ser divididos Por 4 Aí você tem que lembrar Da aula de critérios De divisibilidade Que a gente viu aqui Aí eu vejo Que todos os coeficientes Podem ser divididos Por 4 Então vamos Diminuir ainda mais Esses coeficientes Aí ó 4 dividido por 4 Dá 1 né? Então fica Menos 1X2 Ou simplesmente Menos X2 24 dividido por 4 Dá 6 Então vai ficar Mais 6X E 2880 Dividido por 4 Dá igual a 720 Então mais 720 Tudo isso igual a 0 Se você quiser deixar O primeiro termo positivo Aí você pode multiplicar Por menos 1 Troca Os sinais De todo mundo Quem é negativo Fica positivo Quem é positivo Fica negativo Certo? Então Olha a diferença Agora Da nossa equação Como ela está com números Bem menores Certo? Qualquer uma Dessas equações Gente Se você for resolver Tanto a primeira Segunda Terceira Ou essa quarta Aqui Se você aplicar A fórmula Do delta E a do X Pode ter certeza Todas elas Vão dar O mesmo resultado Porém O que eu estou Fazendo aqui Esse passo a passo Para vocês É que Eu estou mostrando Que vocês Podem diminuir Aqui Os coeficientes Para que isso Facilite a sua vida Na hora de fazer contas Porque é mais fácil Fazer contas Com números Menores Não é isso? Então vamos lá Vamos encontrar aí Os coeficientes Dessa equação Agora Mais simplificada Possível O A É 1 O B É o menos 6 E o C É menos 720 Vamos colocar tudo isso Na fórmula do delta Que é B2 Menos 4AC O B É menos 6 Então vai ficar Menos 6 elevado ao quadrado Menos 4 vezes A Que é 1 Vezes C Que é menos 720 Menos 6 elevado ao quadrado Vai ficar igual a 36 Menos com menos dá mais 4 vezes 1 dá 4 E 4 vezes 720 Dá 2.280 E 36 mais 2.280 Dá 2.916 Prontinho Joga essas informações Na fórmula do X Menos B mais ou menos Raiz de delta Dividido por 2A Menos é da fórmula O B é menos 6 Então menos menos 6 Mais ou menos Raiz de quem? Do delta Que é 2.916 Dividido por 2 vezes A Que é 1 Agora Resolvendo aqui Menos com menos dá mais Então fica 6 positivo Mais ou menos a raiz Do 2.916 Que é 54 Dividido por 2 vezes 1 Que dá 2 Chegando nesse ponto Dividimos aí O X em X1 e X2 X1 vai ser 6 mais 54 Dividido por 2 E o X2 vai ser 6 menos 54 Dividido por 2 X1 vai ser 6 mais 54 Que dá 60 E 60 dividido por 2 É igual a 30 Encontrei um valor para X Vamos encontrar outro 6 menos 54 Se não é diferente Subtrai 54 menos 6 dá 48 Como 54 é maior Fica negativo E menos 48 Dividido por 2 Menos com mais dá menos 48 dividido por 2 Dá 24 Pronto Encontrei dois valores Para X Ok Agora Pergunto O que é que representa X Aqui Na minha questão Aí você tem que lembrar Que a gente disse que X É a quantidade de Alunos Lembra? Mesma questão Que a gente resolveu anteriormente Então Pode ser 30 alunos? Pode ser 30 alunos Pode ser Menos 24 alunos? Não Não pode ser Uma quantidade negativa De alunos Então Para essa situação O X não pode ser Um valor negativo Então Eu já desconsidero Esse valor Então A quantidade de alunos Nessa turma São 30 alunos Então Vamos ver como é que fica Aqui nessa situação O número de alunos Presente para a Distribuição Vamos lá Nós descobrimos Que X É a quantidade De alunos São 30 Aí um aluno Que esteja um pouquinho Desatento Ele vai querer marcar A letra B Porém Gente 30 é a quantidade Inicial Certo? Os que iam distribuir Os 4800 Panfletos Lá no início Porém No dia 6 alunos Ficaram doentes Então Dos 30 Eu vou tirar Esses 6 Que ficaram doentes Então No dia Da distribuição Nós tivemos Um total De 24 alunos Alternativa Correta Letra A Então Veja só Nessa aula De hoje A gente fez Apenas Basicamente Duas questões Uma Onde eu estava Explicando Como é que você Interpreta Monta uma equação E resolve Uma equação fracionária E a outra Metade Da aula Foi só Resolvendo A questão Então Também não precisa Se preocupar Porque não é Uma questão Muito comum De estar Aparecendo Nos exames Seleção Mas a gente Fez questão De trazer Para vocês Porque a gente Consegue abordar Vários conteúdos Aqui Dentro De uma Questão Só Certo? E aí Vai mostrando Passo a passo Lembra Da interpretação Revisa As fórmulas Das equações Do segundo grau Além de Interpretação Na hora De elaborar De montar A questão A interpretação Também Para responder Porque nem sempre A resposta Que você encontra Depois dos cálculos É exatamente A pergunta Que a questão Está fazendo Então Todos esses Passos Que a gente Faz aqui Eles São importantes Para vocês Na hora da prova Estarem Atentos Então a gente Faz questão De Torrar Uma aula inteira De 30 minutos Aqui Mostrando para vocês Apenas esse conteúdo Para que a gente Possa Estar sempre Relembrando Sempre atento A esses detalhes Tá bom? Então a gente vai ficando Nesse bloco por aqui Na volta A gente vai fazer A segunda parte Da nossa aula De hoje E a gente vai dar Uma pausa Aqui Nesse monte De cálculos E a gente vai Entrar na parte Da geometria E conhecer Algumas definições Básicas Sobre esse assunto Tão importante E tão presente Nas provas Do IFRN Beleza? Então muito obrigado Pela atenção Nesse momento Mas não sai daí A gente volta Daqui a pouco Tchau, tchau